E em Santo Antão, os moradores da localidade de Fontainhas saíram às ruas da cidade de Ponta de Sol numa manifestação pacífica para chamar a atenção das autoridades locais e centrais sobre a demora no arranque das obras da estrada Ponta de Sol-Fontainhas. O lançamento da primeira pedra para a requalificação da referida estrada aconteceu no passado mês de março e as obras estavam previstas para arrancar no dia 4 de abril. Sob o lema Fontainhas em Poder Esperar, moradores dessa aldeia turística do interior do Conselho da Ribeira Grande saíram às ruas da cidade de Ponta de Sol levando cartazes com mensagens que apelam ao fim de promessas e mais ações na prática. Ainda mais por cima, tem um fado de respeito que está dizendo hoje que é obra de rancor, moda noto e nada de rancor. As obras estavam previstas para arrancar no dia 4 de abril. O que não aconteceu, razão pela qual a Associação dos Moradores de Fontainhas organizou esta manifestação para chamar a atenção das autoridades locais e centrais sobre essa demora. Levar-nos na rua é que este marcar o arranque da obra de calestrada dia 4 de abril até agora nada. Ainda por cima, este dizer nós que é obra de rancor, quando não estou já, nós tudo estou já que é obra ainda no rancor. Então, essa manifestação é uma manifestação passiva, só para chamar a atenção do poder local, do poder nacional, para mostrar-vos que não tem que dormir, não tem que ficar com a lode enquanto não há aquela estrada de rancor. Aquela estrada que também desencarava a Fontainha, aquela estrada que também dá aquele primeiro posto para a Fontainha desenvolver realmente. Nos últimos anos, a aldeia turística de Fontainhas tem sido distinguida a nível internacional como uma das maiores aldeias turísticas do mundo. Tais distinções, segundo o presidente da Associação, não têm sido refartido a favor da população. Nós temos vindo sucessivamente ganhar o prêmio. A segunda aldeia mais bonita do mundo é eleito duas vezes o prêmio no OMT, num programa de upgrade, melhorar as potencialidades que a Fontainha tem para desenvolver a Fontainha, tornar uma aldeia turística realmente com destaque. Até agora não é que o prêmio se revertem a favor da comunidade, a favor da população. A manifestação começou logo à entrada da cidade de Ponta do Sol, percorreu a principal artéria da cidade e terminou em frente à Câmara Municipal da Ribeira Grande.